Oi gente, tudo bem? E como eu vou pro show do N-Hyping daqui a dois dias Eu resolvi comprar, antes, o meu light stick Que fofinho Putz, não vem pilha Ou não tem pilha isso aqui Enfim, gente, olha como ele é É a minha primeira vez comprando isso aqui Se eu não me engano, vem com fotocard também Isso aqui é uma bolsinha pra guardar Isso aqui, deve ser assim, pra botar aqui Vem um monte de fotocard? Eu pensei que vinha tipo dois Aqui eles são muito pequenininhos Gente, eu tinha uma pilha Tá bom Enfim, gente, esse foi o unboxing Sempre quando eu faço isso aqui Mesmo que minha pele não é ruim Ele deixa minha pele ruim, entendeu? Gente, eu não gravei muita coisa Porque eu tô atrasada E eu preciso pegar o ônibus logo Gente, eu esqueci de falar pra vocês Que eu fiz uma bols nova Gente, eu esqueci de falar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, cheguei aqui, cara, tem muita pessoa da minha idade É, muito estranho Aqui o espaço, ele é muito grande Eu acho que depois eu vou ir lá mais pra lá Pra ver o que tem Aí aqui tem só uma pessoa, tipo, tirando muitas fotos Gente, todo mundo aqui é kpop, é muito engraçado Gente, olha que fofinho Eu acho que isso é referência a New Jeans, né Socorro, olha quanta gente E olha que ainda são 11 horas da manhã E olha que fofinho Gente, ali é o enginezão Ali é a fila onde só a pessoa que sabe o Revoice, o web cativo lá Será que só tem membership, pode receber coisa de graça, recebe postcard de graça Aí eu vou abrir com vocês aqui Eu comi vergonha de gravar porque tem muita gente E tipo, tá tudo comigo e eu tô sozinha, entendeu? Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube O que é o que é? É, eu soube É, eu soube Salve Eu soube Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?